Eu quero acelerar com o Petrolhead, faz tempo que eu quero acelerar com ele já, com o Petrohead, hoje eu pego ele de jeito. Tá, quanto que custa pra montar um projeto assim? Eu acho que um cento e cem... Eu acho que quebrou, mano. Eu estranhei porque eu tava no carro. A hora que eu fui testar pra arrancar, o bagulho na hora, gente. Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, dessa vez vocês vão achar que é sensionalismo ou, sei lá, clickbait, mas não é. Realmente o alemão foi dar um borrachão, explodiu o pneu, e aí para e pensa comigo, você imagina se esse pneu explodiu, a 150 por hora, 200 por hora, é foda, então, tem a explicação dele, a gente gravou explodindo, tem ele explicando o motivo, a briga dele com a mulher dele, porque ela não queria que ele corresse, enfim, Deus colocou a mão ali, ajudou ele, graças, obviamente, a Deus, e é isso, Mara, chega de enrolação, vamos para a compilação de racha que teve aqui na Ford, de parabéns a todo mundo que participou da organização, bora para o vídeo. É muito bom isso aqui, Caralho, isso aqui é muito bom, velho, vai para o marido. Caralho! Vamos lá! 166 para a sociedade 655 para Obrigado por assistir. O que é isso? O que é isso? E aí, não sei se é Q3, é R.S. Q3? Acho que é o meu R.S. Eu vi junto, tem espelho ali, tá? Agora que a T.T. vai jantar, papito? Vai! E aí? 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 fazer os novos mas não deu tempo de chegar vem de fora eu nem vou dar borrachão eu acho a parte bonita não vou poder fazer mas o Dab perguntou se ele vai te dar um pau na cadeira dele vai o Dab tem para ninguém o Dab é rojão e o Red Brandão e os shoes lá eles colocaram um nito na cadeira dele colocaram né eu vi isso não bate bem da cabeça eu quero acelerar com o petróleo mas tem que eu quero acelerar com ele já com o Petrohead hoje eu pego ele de jeito mano deixa eu te perguntar quanto que custa para montar um projeto assim a caravan o que eu gastei tudo mais ou menos assim uma média se você for por na ponta do lápis a parte mecânica completa acho que uns 150 pau com o dólar do jeito que tá hoje não é barato é lógico que eu não contei de uma vez né eu tô montando esse carro desde o meu 17 anos tô com 39 é a minha vida inteira de trabalho tá nessa porra desse carro se for para montar hoje de uma vez esquece ia demorar 10 anos para montar e o opalão assim é média também de valor ou então depende que você quer fazer o céu é o limite vai do bolso né Quanto mais investimento você põe mais anda os cara na arrancada que anda profissional os caras quase um milhão no carro só turbina dos cara custa 40 mil dólares é outro mundo tipo assim geralzinho rápido que você fez esse carro aqui aspirado né ela não é turbo eu tentei tudo que dá não aspirado para a rua rodando no álcool sem desmontar o interior nada ela não é aliviada peso e ela eu não recortei ela para por pneu grande eu fiz um caramba tudo que deu aí para a rua mais ou menos aspirado né caramba que da hora mano se eu calibrar rasga tá quase na lona mas é isso aí boa sorte vou gravar vocês lá o prazer manda um grande abraço pro Lúbia hein da hora tá lá no ar condicionado enquanto a gente tá ralando aqui gravando safado a gente pode é isso mesmo ó se liga só no motorzão para quem nunca viu o negócio chega a refletir de tão foda cara animal demais velho animal demais mostrar um pouquinho dentro também se liga só a nossa velha é muito louco velho todo marronzinho bonito para caramba o carro tá zero cara o carro tá zero tamanhozão do pneu cara legal demais é legal demais e aqui tá o VT no petrolhead que vai correr junto com o alemão animal animal também já gravei umas puxadinhas dele aí velho tá louco tá louco louco demais agora tá forte pra caralho e deixa aí nos comentários quem vocês acha que leva entendeu a gente vai mostrar o tempo mas já comenta agora aí quem você acha que leva eu vou dar o voto para o alemão mas vamos ver né o vtizinho também tá forte pra caramba é isso aí galera e aí Eu acho que quebrou mano, usou alguma pecinha, muito soltou Nem fodendo velho, o pneu furou mano Puta que pariu Se liga rapaziada Relete velho Puta que bosta, ninguém tem um A88 acho que vai emprestar aí né Porra a gente quer facinho de achar Caralho rapaziada do céu velho Nossa guri Ruinsaço velho, ruinsaço Logo na primeira puxada dele mano A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá E aí, será que deu certo? Não deu O pneu é muito grande, não entra Pegou na pinça Tá pegando na pinça Tá pegando na pinça E vai pegar aqui Na pinça, no friso e os Tudo que pode dar errado deu Nada padrão E você ainda falou, não vou dar borrachão Porque... Quer que baixe o lemão pra ver? Não, não, não Vai estourar teu friso né Ah, vou pôr de volta Caralho galera Oxe Do nada Não deu certo Se o cara falasse que era 26 Esse aqui é Weld Weld? É Se você comprar uma réplica Não dá porque os elétricos Dá pra ver? Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Merdys Acheio Oinell alemão Onde vc Vai ser um Caralho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Senhor, esse carro tá bruto demais Contra uma Mercedes, sei lá que Mercedes é essa, mano Comenta aí o nome dela Comenta aí Caralho, que racha foda, vai tomar no cu Porra, GTI, caralho Caralho, que racha foda, vai tomar no cu Caralho, que racha foda, vai tomar no cu Caralho, que racha foda